Deus, quando ele chama o povo, ele chama para uma separação total de todas as coisas do mundo. Aniquilação das coisas mundanas. Separe-se e Deus o abençoará. Sai do meio deles, não sejais participantes de seus pecados. Não vos prendais em julgo com os incrédulos. Porém, prende-vos em julgo com crentes, com cidadãos do reino. E Abraão teve que tomar a sua esposa e sair do país. Mas ele cria em Deus pela fé. Você não poderia argumentar isso. Não tem jeito de descobrir como ele podia fazer isso. Como esta mulher habitava com ela, que era jovem. Ambos jovens, pessoas saudáveis todos esses dias. Até ela ter, então, 40, 50, 60, provavelmente 25 anos após a menopausa. E Deus disse, você terá um filho através desta mulher. E Abraão creu em Deus, contra todo argumento, contra toda pesquisa científica, até hoje. Como poderia uma mulher com 65 anos de idade ter um filho? Porém, Deus disse que ela teria. Então, Abraão creu. Porém, Deus disse que ela teria. Então, Abraão creu. Então, ele saiu, não sabendo para onde ia. E, finalmente, após Sara ter alcançado quase 100 anos de idade, Abraão ainda acredita. E, finalmente, após Sara ter alcançado quase 100 anos de idade, Abraão continuou crendo. Quero que você veja isto. Continuou crendo que Deus iria guardar a sua promessa. Ele tinha tudo pronto para o bebê. E, finalmente, o pequenino chegou. Deus sempre faz desta forma. Ele trouxe o bebê exatamente no tempo certo. Bem, muito tempo passou, pensou Abraão. Bem, eu não recebi hoje. Eu não recebi este mês. Eu não recebi no mês passado. Mas não importa o tempo que leve. Quanto mais demorar, quanto mais eu ficar velho, maior ainda será o milagre. Dava a Deus louvor por isso. Em vez de estar fraco como nós estaríamos, Receber oração hoje à noite e ficar curado. Dizer amanhã que piorou. Você diz, Oh, bem, oh, não. Não deu em nada. Essa é a razão. Você não consegue guardar a palavra de Deus. Escondi tua palavra no meu coração, oh Senhor. Davi. Esconda a palavra de Deus no coração e então Deus cumprirá essa palavra. Deus tem que cumprir a sua palavra. Deus não tem que curar para provar o seu poder. Mas ele tem que curar para cumprir a sua palavra. Isso mesmo. Deus não tem que provar nada. Ele é Deus. Mas quando ele fala, ele tem a obrigação de cumprir a sua palavra. Do mesmo modo, temos você e eu obrigação de cumprir a nossa palavra. E Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. Então, se a cura divina está na palavra, está acabado. Se ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Aquele foi o sacrifício. Está acabado. Que eu saiba, é só isso. Se Deus fez isso lá, prometeu que ele faria isso. Está acabado. Foi assim que aconteceu com Abraão. Não importava o que acontecesse. Abraão cria de qualquer forma. Talvez tivesse tudo pronto para o pequenino. Então, Deus permitiu que ele completasse cem anos. Ele voltou a Sarah para uma mulher jovem novamente. E deu-lhe o bebê. Transformou ele e Sarah em homem e mulher jovens novamente. E lhes deu um bebê. Aí, que bela figura. Agora temos diante de nós e considerar. Aqui está o jovem. Completou uns 16, 17 anos. O bem amado deste velho e desta velha. Admirável. O rapazinho. Agora Deus falou com Abraão certa noite. Disse Abraão. Leve-o até lá em cima do monte e ofereça-o. Mate-o. E no entanto, Deus havia prometido a Abraão que, através de Isaac, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Como fará ele agora, depois de todos esses anos esperando, crendo. E agora, depois que todo esse tempo passou como o bebê. A única esperança da promessa de Deus e Deus disse a Abraão para destruir toda a esperança que ele teve novamente. Vem como Deus faz. Testes. Deus permite que você fique um pouquinho pior depois que recebe a oração apenas para testá-lo. Os testes e provas da fé, porém aquele que perseverar. Aqui ele está. Espere. Espere. Tome a Deus na sua palavra. Aí está. Segure firme. Tome a Deus na sua palavra. Creia em cada palavra dele. Não importa o que outra pessoa diga ou faça, creia nela de qualquer modo. Não importa como se pareçam as circunstâncias, creia em Deus mesmo assim. Então, aí Deus disse, pegue o rapaz e leve-o ali em cima. Eu vou abençoar todo mundo com ele. Você tem esperado por todos esses anos. Agora você está com cem anos de idade, com cerca de cento e dezesseis, dezoito anos de idade. Agora eu quero que você tome este pequenino, leve-o até a colina e ali mate-o. Ah! Oh! Parece muito estranho e irracional que Deus pedisse a Abraão para destruir seu único filho. Mas atrás disto agora vemos o quadro que ele estava pintando. Deus dando seu filho único. Deus dando seu filho único. Deus dando seu filho único. O que é isso?